Michelle prega a união das igrejas contra a suposta ameaça do comunismo Brasília, a primeira dama Michelle Bolsonaro fez nesta segunda-feira 22 discurso contra a eleição de candidatos de esquerda e disse sem provas que as igrejas serão perseguidas caso um oposicionista vença a disputa à presidência Orem para aqueles que estão sendo enganados, os olhos espirituais, ouvidos espirituais, nós estamos vendo o que o comunismo está fazendo nos países Perseguindo igrejas, quem manda igrejas católicas vão perseguir os cristãos do Brasil Decarou durante um culto liderado pela pastora Camila Barros em Taguatinga, na região administrativa do Distrito Federal Michelle não citou o favorito nas pesquisas de intenção de voto O petista Luiz Inácio Lula da Silva, mais aliados do presidente Jair Bolsonaro, PL, tem insistido nesse discurso O deputado Marco Feliciano, PL São Paulo, disse em entrevista à rádio CBN que o petista fecharia igrejas O ataque fez com o PT e que entrasse com uma ação da Justiça do Distrito Federal para fazer com que Feliciano prove o que acusou Um dos deputados mais próximos de Bolsonaro, Marcos Feliciano, Podemos, SP, já teve R$ 12 milhões de verba liberados em 2019 Foto Instagram, Marcos Feliciano, fornecido por Estadão A pastora Camila Barros compartilha do pensamento da primeira-dama do combate às faltas de esquerda Em entrevista ao portal Comunidade Evangelica, Gil Urgal em maio declarou que não é possível uma mulher ser cristã e feminista ao mesmo tempo Não dá para ser cristã e feminista ao mesmo tempo Por mais que as pessoas digam que sim, não adianta você ter uma ideia, uma filosofia sobre aquilo e achar que isso tem de ser do jeito que você pensa Porque o mundo não funciona como você pensa No mesmo dia em que disse que o comunismo queima igrejas, Michelle também participou de um comício da ex-ministra Damares Alves, republicana de Justiça Federal Candidata ao Senado No evento, a primeira-dama adotou um tom mais comedido e se limitou a fazer elogios a candidatos e acusar os governos anteriores ao seu marido de corrupção Mas sem associar Lula a uma intolerância religiosa O segmento evangélico é um dos poucos onde Bolsonaro vence Lula De acordo com a última pesquisa IPEC O atual presidente tem preferência de 46% contra 29% que querem o petista O que é isso? O que é isso? O que é isso?